Fala galera de NuiGames, aqui Estamos aqui para mais um vídeo E galera, desculpa demora Por esse vídeo de hoje não ter saído cedo É que eu não consegui gravar Beleza? Mas tá Vamos começar logo isso Porque eu já estou enrolando demais Vai! Tem uma história aí que uma moça Ela estava muito doente E teve que ser internada no hospital Ela era sempre enganada pelo médico A família não queria que a moça soubesse que ia morrer Aí todos os amigos já sabiam Menos dela E para todo mundo que ela perguntava se ia morrer Todo mundo falava que não Depois de muito tempo ficar recebendo visita Ela pediu Depois de ter orado Que lhe enviasse flores Queria rosas brancas Se fosse voltar para casa Rosas amarelas Se fosse ficar por mais um tempo E estivesse em estado grave E as rosas vermelhas Se estivesse próximo da morte Aí teve uma hora ali Que bateram no quarto E a mulher Entrega para a mãe da moça Um maço de rosas vermelhas Murchas E sem vida A mulher se identifica como Mãe da Berenice Nesse meio tempo Daí A moça que estava dormindo acordou E a mãe avisou para ela Que a mulher havia deixado o buquê de rosas Sem saber do pedido da filha Que tinha feito em oração Tipo Ela orou Ela ficou com uma cara de espanto Porque foi informada para a mãe Que trouxe as rosas Era a mãe da Berenice A única coisa que a moça conseguiu responder Era que a mãe da Berenice estava morta Há 10 anos A moça morreu naquela mesma noite No hospital Ninguém viu Essa mulher entrando Ou saindo Bom galera Esse vídeo vai ficar por aqui Ele foi rapidinho Porque já são 8 e 11 E eu Fico sem mexer no PC Depois das 10 E é isso aí Esse vídeo vai ficar por aqui Nos vemos no próximo vídeo Fui! Unicron Zombie Apocalypse E aí E aí E aí E aí E aí E aí